Hoje vieste aí ajudar o David, se para ti é difícil entrar a meio de um concerto, ou seja, ainda nem estás quente, nem dá para aquecer, nem chegas que cantas um tema, se é difícil para ti isso ou não? Não, é diferente, não é difícil, é diferente. É um shotzinho, um gajo fica, oh e acaba logo. É mais isso que é diferente, mas não é difícil, sei lá. É tão difícil como começar a primeira música e começas e cantas e depois vais aquecendo até pelas próximas adentro, não é? Acaba por ser, acabas esse tema e agora? Acaba logo, pronto, é um shotzinho, mas é por uma boa causa. Eu e o David conhecemos há muito tempo, muitas das músicas que ele tocou eu gravei numa banda antiga que nós tínhamos que eram os Manifestos. E ele participa muito comigo, eu participo muito com ele, sempre que nos é possível e é um prazer enorme estar aqui. Ok. Outra coisa, que eu reparo porque te vejo a tocar há alguns anos, tu geralmente quando cantas, ou melhor, quando estás em palco, estás sempre com a guitarra. Hoje foste sem guitarra. Isso para ti é estranho ou nem por isso? É muito estranho. É? É. É muito estranho, é pá, eu estou-me a habituar, às vezes já tenho cada vez mais fácil de coisas assim, de entrar, só cantar. Eu peço um tripé, para não ficar assim sem jeito de agarrar o microfone, é que eu não sei agarrar o microfone, por incrível que pareça. Assim com o tripé, já fico mais tranquilo. Mas não é uma cena nada confortável para mim, porque a vida toda foi assim, viola e guitarra e cantar. Tens vindo a fazer mais colaborações deste género ou nem por isso? Felizmente, felizmente tenho feito muitas, olha, sei lá, com o Zambujo, com o Miguel Araújo, amanhã estou com o João Gile. Sei lá, tenho feito muitas, não só estes que mencionei, mas sei lá, Diana Martínez, o Itra... sei lá, muita gente. E é muito fixe para mim partilhar, a música acho que é uma cena fixe de se partilhar, é uma cena que os próprios artistas devem sempre partilhar. E nem todos conseguem ter esta mesma visão, mas acho que muitos e a maioria tem, sabes? E acho que isso é que é importante, cada um partilha um bocadinho daquilo que sabe uns com os outros. E nós vamos aprendendo sempre um bocadinho com quem partilha essa música connosco, sabes? É fixe isso. Tu, sendo compositor, estavas a falar agora da parte da partilha, tu sendo compositor tens essa cena de... fazes um tema e dizes, pá, isto é fixe, mas isto não é para mim. Quem é que cantava isto? Tens essa cena ou não... Tenho, tenho até certo ponto. Tenho e não tenho. Tenho... Faço às vezes algumas cenas por encomenda, inclusive é que depois quando eu começo a gostar delas... Imagina, eu quando começo a fazer uma cena, às vezes pronto, a cena não está assim a bater muito, não sei o quê, eu começo a desmoralizar. Quando ela começa a bater, eu quero para mim. É meio difícil, às vezes... Quando ela começa a tocar a mim, a música, a canção, não é? Eu começo a querê-la para mim. E começo a querer... É difícil depois desligar-me desse sentimento, porque eu não consigo fazer muita cena à metra. A pessoa consegue completamente a pensar na tua voz, ou na voz deste, ou na voz daquele. Eu acabo sempre de ter feito cenas para mim. E sempre que a música não me está a dizer nada, eu não consigo continuá-la, sabes? E então quando eu consigo continuar é porque eu estou a gostar dela para mim, e depois custa-me dar. Mas já fiz... Gosto também bastante de fazer cenas programadas para ser cenas escritas a dois ou a três. Tipo, bora fazer uma song juntos, bora, a esquerda do setamos a três, fazemos uma song. Mas tenho até, por exemplo, se calhar, provavelmente o maior sucesso dos Black Mamba foi feito para outra pessoa. Os dois maiores sucessos de Black Mamba foram feitos para outras pessoas, não vale a pena mencionar quem são. Mas um deles até é um artista dos maiores que existe em Portugal. Que foi o nosso primeiro hit, e depois o hit que nós tivemos assim mais abrangente, foi feito também para outra pessoa, que na altura andava nos Idols, uma coisa assim do género. Quando tu fazes um tema, tu já fazes a pensar em Black Mamba e na tua cena, ou isso é difícil gerir? Normalmente são estilos muito diferentes. Então é muito fácil, começo sem pensar em nada, normalmente começo sempre sem pensar em nada. Se pensar inclusive em língua, se é língua inglesa ou portuguesa, porque isso também é uma das partes que diferencia bastante os dois projetos. Portanto, uma é a língua portuguesa, maioritariamente, e outra é a língua inglesa, maioritariamente. E não começo, a não ser que comece logo em português a escrever uma letra antes de fazer a música, que às vezes também acontece, e aí passo logo para estar a tanca. Mas vejo que o estilo, por exemplo, entretanto a cena está a me levar e está a um estilo mais Black Mamba, eu que esqueço a letra em português e faço-me em inglês. Mas não tenho assim nenhuma estratégia logo para começar, eu começo e depois categorizo. Está-te a ver? Sendo-te um músico de sessão, como se diz, não é? Antes, antes, não, mas antes começaste, não é? Não, eu tentei ser, mas não sou. Exato, exato. Mas começaste, não é? Com o Rich e assim. Fizeste uma transição, toda uma... Foste fazendo a tua carreira, não é? Como é que tu te foste sentindo, porque ao fim e ao cabo, pronto, sempre tiveste projetos em que tu davas a cara, certo? Mas depois acabaste por, com o Rich e mais, não é? Ficar atrás e depois voltaste à tua cena, os Black Mamba e também o teu trabalho enquanto o tatanca. Essa transição é-te complicada? Não é nada difícil, sabes que temos paixão pela música que fazemos. O Rich e não era o único projeto em que eu era Sideman. Olha, por exemplo, o David Pessoa de antes chamava-se Marrocan e eu era Sideman dele também. Eu era Sideman de uma banda dele, que era o mundo, ai, os Manifestos. E fiz um projeto, por exemplo, com o Silk, dos carros de Trefan Connection, que ainda hoje às vezes funciona. Funciona uma ou duas vezes por ano, só para curtir. Em que eu sou Sideman, eu era o compositor, mas era Sideman, ele era o frontman. Acho que sempre, até o fim do Richie, que sempre me deu muito prazer estar como Sideman e já era frontman desde o início, porque eu sempre fui escritor de canções e sempre fui frontman, mas ao mesmo tempo quando estou como Sideman, com frontmans como eles, como o Richie, como o Silk, como esse tipo de pessoal, estás sempre a aprender também cenas fixas para quando és frontman, sabes? E a música é uma cena que é maior do que isso. Porque a cena do Sideman e do frontman é uma cena muito de egos. Sim. É uma cena muito de egos, porque normalmente, porque é que o frontman tem mais prestígio ou mais evidência do que um baterista, do que um baixista? Se tu tiras um baixista ou um baterista, a música também cai por ali abaixo, não é? Portanto, é as fundações da casa, tu vês o prédio todo bonito pelo arquiteto e não sei o quê. E as fundações estão debaixo da terra, tu não vês. Estão lá debaixo da terra, no meio da lama, não é? Se as fundações partirem, a casa vai abaixo, o prédio bonito vai todo abaixo. Portanto, a importância é igualmente importante, é igualmente preponderante, vá. E é importante nós, quando estamos de lado, a fazer um acompanhamento de um artista, que não seja tipo, aí, estou a olhar para as costas de alguém, como dizem os americanos, look at somebody's back, não é? Não é essa cena, estamos a fazer música juntos, essa é a cena mais importante que eu acho, quando nos juntamos, temos que fazer, seja eu, seja quem for, não é? Tipo, essa cena mais importante é a música, a música que sai, a vibe que sai para o público, que é a parte mais importante, que é quem nós vamos entreter com o concerto, que isto é entretenimento, ninguém se pode esquecer dessa cena, não é? Vamos entreter alguém e essa cena é muito importante, quem é que nós vamos entreter, porque é como se as pessoas saíram defraudadas, se as pessoas saíram super felizes do concerto, super contentes, e isso é a coisa mais importante, a música, o flow, o vibe que sai, se eu sou frontman hoje ou amanhã, e eu continuo a fazer de frontman e de sideman com essa banda, como te digo, portanto, super feliz pelas vezes. No fundo, o dar é que interessa ao público. O que interessa é a música que sai, o som que sai para baixo. Olha, muito obrigado por este tempo. Obrigado. Muito obrigado. Faremos outra entrevista mais à frente, não é? Já está aqui prometido. Plugged. Eu dizia Pluggedi. Metam um tracinho aqui assim, fica Pluggedi. Pluggedi é fixe. Olha, aponta aí. Aponta aí. Até já, Pippo. Muito obrigado. Obrigado.